Meu nome, Faradás Bichos, saem do chão do mal Faradás, os bichos para hoje Magos, pedindo sapato Cidadão, civilizador Vulgados, não tem o gás vulgados Se é pintado, se é bem alistado Porém, eu me ajudou, vou te fuder Porque aqui na faixa da terra Só bichos trocos, é que vai ter Bichos, saem do chão do mal Filizador, vulgados Forcinha pintada, se é bem alistado Porém, eu me ajudou, vou te fuder Porque aqui na faixa da terra Só bichos trocos, é que vai ter Bichos desprotos, saem dos desprotos Bichos desprotos, eu enfrentar Meu ar, eu cantar Meu nobre, Faradás Fala! 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 A sua camiseta dela bate mais uma vez na mão na sua cabeça. Eu arranco e jogo lá no meio.